Bom dia galera Serra de Mituruna Vou mostrar pra vocês Essa linda região aqui Em HD Muitas curvas É uma rodovia muito movimentada Mas Deve tomar muito cuidado Pra quem não conhece a rodovia Siremas Muitas 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 Olha que linda essa serra A CIDADE NO BRASIL 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 As curvas aqui são bem sinuosas mesmo Então aqui estamos descendo a serra que liga bom sucesso Arbiturona, Minas Gerais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, se Deus quiser Fui!